O Supremo Tribunal Federal publicou na última quinta-feira a decisão final sobre o novo pagamento para aposentados e pensionistas do INSS. A decisão foi positiva e os aposentados têm uma grande vitória para comemorar. Nós vamos acompanhar essas informações aqui com todos os detalhes. O governo autoriza para todos os beneficiários que vão receber uma grana extra aprovada, além do aumento salarial. É claro que nós estamos falando aqui de um dos projetos mais importantes e que finalmente teve aprovação pelo Supremo Tribunal Federal. A revisão da vida toda, as ações que estavam paradas na justiça, vão ser retomadas agora. E isso é motivo para os aposentados comemorarem, sem dúvidas alguma. Essa informação saiu até no Jornal Nacional. Você que é aposentado, você que é pensionista, que costuma acompanhar os noticiários pela televisão, já deve ter acompanhado, já deve ter visto o que vai acontecer agora. O Supremo Tribunal publica a decisão final sobre a revisão da vida toda do INSS. Você que tinha ação parada na justiça vai poder voltar a andar. E olha que informação boa que eu tenho certeza que você não sabia. Os aposentados e pensionistas com a revisão da vida toda vão poder receber aumento de salário, em alguns casos, até triplicar o benefício mensal. E além disso, vão receber também indenizações. Ou seja, você deveria ter recebido tal salário nos últimos 5 anos, mas você não recebia porque a revisão não estava aprovada. Com a aprovação da revisão da vida toda, você vai receber uma indenização referente aos últimos 5 anos que você não recebeu o seu benefício que deveria. Olha que informação interessante. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes porque é uma notícia muito importante mesmo. Eu sei que você que é aposentado, você que é pensionista, queria entender mais sobre esse benefício. E agora, finalmente, nós temos informações suficientes para entender o que vai acontecer nos próximos dias. Quem vai poder solicitar a revisão da vida toda, como vai funcionar e como ter o aumento de salário. Eu vou trazer essas informações agora neste boletim informativo para você que é aposentado, que é pensionista do INSS. Pessoal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, meus amigos e amigas. Muito obrigado por novamente estar acompanhando as informações aqui através do nosso portal de notícias. Hoje uma notícia especial, uma notícia muito boa mesmo para você que é aposentado. E nós vamos começar já falando dessa informação, né? Sem perda de tempo, a gente vai começar aí passando os principais detalhes para você que é beneficiário do INSS e que não estava sabendo sobre essa revisão da vida toda. Antes de mais nada, claro, eu quero fazer um convite para você que já se inscreva aqui no nosso canal. Clica no botão vermelho aí escrito em inscrever-se e você acompanha as informações todos os dias referente ao INSS. E assim você se mantém sempre muito bem informado. E o melhor de tudo é de graça, ou seja, você se inscreve, não paga nada e acompanha as informações todos os dias. Certo? Vamos começar as informações agora e eu já peço para o editor colocar essa notícia na tela, olha só. O Supremo Tribunal Federal publicou na última quinta-feira a decisão final sobre a chamada revisão da vida toda do INSS. Agora as ações que estavam paradas na justiça podem ser retomadas. O Supremo Tribunal aprovou em dezembro a possibilidade de mudança no cálculo do benefício de aposentadoria do INSS. Foram seis votos a cinco, ou seja, aqui eu vou trazer até os nomes aí dos ministros que votaram a favor e contra a revisão da vida toda. Nós tivemos seis votos a favor, cinco votos contra, né? Quem votou a favor foi o ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e também a ministra Rosa Weber. Já os cinco votos aí que foram contrários à aprovação da revisão da vida toda foram feitos aí por Nunes Marques, Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e também o ministro Gilmar Mendes aí votou contra a aprovação da revisão da vida toda. Então o que que acontece? Com um voto a mais, né, positivo, essa decisão foi mantida e aprovada para os beneficiários. Mas o que que vai acontecer agora? Como que você aposentado faz para solicitar essa revisão? E o que que é esse projeto, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Põe na tela. A decisão estabelece que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for mais favorável ao segurado e não apenas as feitas a partir de julho de 94, como estabeleceu a reforma da Previdência em 99. Quem recebia salários mais altos antes de 94 pode aumentar o benefício com a revisão. Já para quem recebia salários mais altos depois de 94, vale a pena considerar somente as contribuições feitas após as novas mudanças nas regras em 1999. O pedido da revisão, pessoal, só vale para quem tinha a carteira assinada ou para quem já contribuía antes de julho de 1994, tá? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, também só tem direito quem recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos e não pode ter tido o benefício concedido depois de 12 de novembro de 2019. Ou seja, se você recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos e foi antes de 12 de novembro de 2019, você tem direito à revisão da vida toda, né? Ela não é automática. Olha só que importante informação que eu vou trazer agora para vocês, tá? Presta atenção aqui que ela não é automática. Você, aposentado, precisa fazer a solicitação para receber. Põe na tela. A chamada revisão da vida toda do INSS não é automática. Não há uma fórmula pronta. Cada caso é individual. Por isso, é aconselhável procurar um especialista para saber, afinal, se a mudança vai ou não ser vantajosa para o seu caso. Por causa dessa complexidade, em março, o INSS pediu ao Supremo que suspendesse o andamento dos processos até que não houvesse mais chances de mudanças. Eles alegaram, né, o INSS alegou dificuldades técnicas para executar os novos cálculos de quem pedir a revisão. Então, antes de decidir, né, antes de ter a decisão final, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, pediu um plano do INSS sobre como seria feita essa revisão, né? Ele ainda não teve uma resposta do Instituto. Então, com a publicação do resultado do julgamento, o governo pode recorrer da decisão em cinco dias. Mas só para pedir mais esclarecimentos, já que o entendimento fixado pela corte não deve ser mudado. O que isso significa, pessoal? Significa que a aprovação da revisão da vida toda, 99% de chance que vai ser mantida e você, aposentado pensionista, aí nos próximos dias, né, já vai poder fazer essa solicitação, aumentar o seu salário e ainda receber indenização. É uma notícia muito boa, com certeza. Tenho certeza que você, aposentado, estava esperando por essa informação e, claro, já aproveita para compartilhar, deixar outras pessoas bem informadas para que todos entendam agora o que vai acontecer com essa nova revisão da vida toda. Eu desejo a todos vocês um excelente dia, muito obrigado pela sua presença e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!